Vamos falar de agricultura? O crédito concedido para o produtor rural na última safra foi 11% maior que na safra anterior. Quase 192 bilhões de reais. Esse foi o valor do crédito rural desembolsado no plano safra 2019-2020. São 11% a mais que no período anterior. Não só tivemos um crescimento na concessão dos financiamentos de custeio e, sobretudo, esse é o mais relevante, nos financiamentos de investimento. Nos 12 meses que são contados de julho a junho, o crédito rural foi utilizado assim. 107 bilhões para custeio, 50 bilhões em investimentos e quase 11 bilhões para industrialização. Já os financiamentos para comercialização ficaram em 23 bilhões de reais. A maior parte dos recursos teve como destino a atividade agrícola, 126 bilhões. Já a pecuária ficou com 65 bilhões de reais. Entre as regiões, a distribuição dos financiamentos foi maior no sul, com 34%. Essa agricultora do Paraná comprou uma colheitadeira com linha de crédito federal e considera importante ter esse apoio. Com esses recursos, nossos agricultores puderam planejar e ativizar as nossas safras. Os financiamentos usados pelos produtores vieram de várias iniciativas, como o PRONAMP, o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária, o Inovagro, Programa para Construção e Ampliação de Armazéns e o Programa para Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura, Programa ABC. E para a próxima safra, os produtores de todo o país já podem acessar os recursos. São pelo menos R$ 236 bilhões disponíveis. Os agentes financeiros que operam no crédito rural já estão com as suas carteiras abertas, recolhendo propostas e já houve contratações e até liberações de recursos. E para a próxima safra, os produtores de todo o país já estão com as suas carteiras abertas,